Música Fala pessoal, tá começando mais um dia da nossa temporada de verão do Caste Música aqui em Morro de São Paulo. Olha, a gente tá entrando na última semana dessa temporada, janeiro já tá quase acabando, calma, tem ainda alguns dias muito bons pra gente aproveitar desse momento especial, mas deixa eu te falar, tô encantado com esse lugar. Primeira vez aqui em Morro de São Paulo, já queria ficar aqui a temporada do ano todo. Vamos fazer um Caste Música o ano todo em Morro de São Paulo? Que lugar lindo! E com certeza você que acompanhou não teve oportunidade de conhecer presencialmente esse lugar. Deve ter sido muito abençoado, né? Com cada cantinho, cada beleza. E olha, tem muita coisa que a gente nem conseguiu mostrar por aqui. Mas o importante é que você esteve ligado comigo ao longo desse mês, e tá ligado comigo agora, pra gente ser abençoado com mais canções. Lembrando que as canções que estão passando por aqui são as canções que tocaram em 2022. Músicas que tocaram lá atrás pra lembrar você que Deus, Ele tá presente, tá contigo, tá aguardando você, tá guiando e dando aquela promessa que Ele deu lá no início de 2022. E se repete agora em 2023, filho, eu tô contigo, pode ficar tranquilo. Então que você tire qualquer aflição, qualquer ansiedade do seu coração, relaxe em Cristo Jesus, e com certeza Ele vai te mostrar lugares incríveis que Ele quer te levar pra esse ano de 2023. Pra você não esquecer, olha as canções que a gente separou pra você e ouça a voz de Deus. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas a solução Eu venho hoje só pra te ouvir Não quero todo o ouro em minhas mãos Nem todas as respostas quero eu saber Eu venho agradecer Tu já fizeste muito mais que o necessário Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Se cada dia tem seu próprio mal Tu és minha alegria Todas as manhãs Eu vou cantar Cantar do teu amor me faz tão bem Se alguém puder me ouvir irá saber Sou feliz Porque eu sou teu Está no meu sorriso Em meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Só vejo mais razões pra agradecer A tua graça basta para mim Hoje eu não vou pedir Que leve embora as nuvens e traga o sol Se esse é o teu querer pode deixar chover Derrama as tuas bênçãos sobre nós Conheço as tuas obras de amor A tua mão se estende apenas para o bem Só por amor a alguém Tu já fizeste muito mais que o necessário Pra me ver sorrir Pra me ver sorrir Pra me ver feliz Pode chover, pode sair o sol Tu és minha alegria Todas as manhãs Eu vou, eu vou cantar Cantar do teu amor me faz tão bem Se alguém puder me ouvir Se alguém puder me ouvir irá saber Sou feliz Porque eu sou teu Está no meu sorriso Em meu olhar É algo que eu não sei mais esconder Só vejo mais razões pra agradecer A tua graça basta para mim Basta para mim Basta para mim A tua graça basta para mim Basta para mim Hoje eu não vou pedir Hoje não Oh Senhor Fico a refletir Sobre teu amor Que amor sem fim Eu não sou o que devo ser Mas por este amor Sei que irei vencer Muitas vezes eu me afastei de ti Mas o teu amor Sempre me buscou Oh Senhor Quero ser melhor Quero trabalhar E falar E falar de ti No escuro do meu quarto Eu busco a ti E decido andar Sem desanimar Mesmo quando estou só Mesmo quando fraco estou Pelo teu amor Pelo teu amor Não vou desistir Mesmo quando me cansar Mesmo quando a dor vier Pelo teu amor Não vou desistir Jesus Oh Senhor Oh Senhor Fico a refletir Sobre teu amor Sobre teu amor Que amor sem fim Eu não sou O que devo ser Mas por este amor Sei que irei vencer Sei que irei vencer Muitas vezes de joelhos Eu comei E foi teu amor Que me sustentou Mesmo quando estou só Mesmo quando fraco estou Pelo teu amor Pelo teu amor Não vou desistir Mesmo quando me cansar Mesmo quando a dor vier Pelo teu amor Não vou desistir Jesus Quando escuto tua voz Sinto teu amor E sei vou vencer Contigo vou vencer E quando sinto teu amor Calma e paz invadem O meu ser Me faz renascer Me faz renascer Mesmo quando estou só Mesmo quando fraco estou Pelo teu amor Não vou desistir Mesmo quando me cansar Mesmo quando a dor vier Pelo teu amor Pelo teu amor Não vou desistir Jesus Jesus A minha alma está sedenta Necessitada da tua presença Eu estender Estender a tua mão Senhor Ó escuta Minha oração Meu coração está dilacerado Como um campo minado Sem a tua ajuda Pai eu suplico Aceita o meu sacrifício No teu altar Me derramo Me derramo em adoração Eu quero mergulhar Todo o meu ser Nas profundezas Desse rio de poder Sentir o teu amor infinito E desfrutarão E desfrutarão Do teu respeito Ao passar pelas águas Estarás comigo E os rios da pira Não me afogarão Não, não Por onde quer que eu ande A tua luz me queiará Nas lutas e provações Nos teus braços descansarei E és a minha fortaleza Só em ti eu confiarei Eu era um sopredor Quando andava sem Jesus Não tinha alegria e paz Nem a verdadeira luz Mas Cristo me salvou Com o teu do sangue me lavou Eu quero mergulhar Todo o meu ser Nas profundezas Desse rio de poder Sentir o teu amor infinito E desfrutar Tão o chão Do teu respeito Ao passar pelas águas Estarás comigo E os rios da pira Não me afogarão Por onde quer que eu ande A tua luz me queiará Nas lutas e provações Nos teus braços descansarei És a minha fortaleza Só em ti eu confiarei Em mim Vai, é hora de crescer Vai, é hora de crescer E viver Hoje uma nova história Sai Não olha para trás Pra cada incerteza Recompensa Pode estar A um passo de acontecer Deus vai Deus vai devolver Os pedacinhos Que ficarem Pelo chão Deus vai curar Teu coração Vai, sem medo Muda tudo Deixe o teu passado Tua cara escura Pode ser Que o abraço Que você espere Esteja atrás Da curva Que a vida deu Posso garantir Que ser Deus Quem te está chamando O futuro é livre Cheio de sorrisos Ele só nos leva Se o seu amor Puder acompanhar Então vai É hora de crescer Deixar o velho homem Suas manias E viver Hoje uma nova história sai Não olha para trás Pra cada incerteza Recompensa Pode estar A um passo de acontecer Deus vai devolver Os pedacinhos Que ficarem Pelo chão Deus vai curar Teu coração Tá, sem medo Muda tudo Deixe o teu passado Tua casa escura Pode ser Que o abraço Que você espere Esteja atrás Da curva Que a vida deu Posso garantir Que ser Deus Quem te está chamando O futuro é lindo É cheio de sorrisos Ele só nos leva Se o seu amor Puder acompanhar Então vai Mas sem medo Muda tudo Deixe o teu passado Tua casa escura Pode ser que o abraço Que você espere Esteja atrás da curva Que a vida deu Posso garantir Que ser Deus Quem te está Chamando O futuro É lindo É cheio de sorrisos Ele só nos leva Se o seu amor Vai É hora de crescer Deixar o velho homem Suas manias E viver Hoje uma nova história Quanta música boa está passando por aqui, hein? Olha, quero convidar você Para continuar com a gente Mas também interagir comigo Lá nas redes sociais Facebook.com Barra Caste Música Ou no Instagram O arroba Caste Música E me fala O mês de janeiro está quase acabando Como que foi o seu verão? Como está sendo, né? Seu mês de janeiro Foi férias para você? Não foi O que você começou a fazer Nesse início de ano De 2023? Conta para a gente Depois eu quero ler E mandar o meu abraço Para você Preciso chamar um rápido intervalo Não sai daí Na sequência, é claro Tem mais um pouquinho De Morro de São Paulo Com muita música Aqui no Caste Música de Verão Já volto Estamos de volta Com o nosso Caste Música de Verão Aqui em Morro de São Paulo Você conhece esse lugar? Estou tendo o privilégio de conhecer Espero que você tenha sentido Esteja sentindo um pouquinho Desse clima gostoso Que está sendo por aqui Nesse verão na Bahia Abraço meus amigos baianos Estão de parabéns, viu? O estado de vocês é lindo Estou conhecendo um cantinho Mas sei que tem muitas belezas Só nesse estado por aqui E eu quero lembrar você Que se encanta com o Caste Música Gosta de ouvir da voz de Deus Através de cada canção Você pode aprender mais Da palavra dele Também com lindos hinos Que são tirados da Bíblia Sabia disso, né? A Bíblia está cheia de música boa Como que faz para ter Esse guia na sua casa? Que é o Guia Revista Acordes Nosso guia de ensino Por trás dos cânticos Só ligar para cá É de graça Você vai participar Da maior escola bíblica Da América Latina E vai estudar a Bíblia com a gente Com muita música O telefone está na tela É o 0 operadora 12 21 27 31 21 Ou se preferir Você pode mandar um alôzinho Lá no WhatsApp Pode falar que está assistindo A temporada de verão Do Caste Música E mesmo no verão Mesmo nas férias Mesmo no mês de janeiro Já no mês de janeiro Você quer estudar da Palavra de Deus Para ter um restante ano aí Abençoado ao lado dele O WhatsApp é o 12 9 8 2 4 4 4 4 4 4 9 Manda lá e com certeza A revista vai chegar de graça Na sua casa Como eu sempre digo por aqui Muita música boa Para abençoar a tua vida Peça hoje mesmo A revista Acordes Bem, vou continuar por aqui Morro de São Paulo Está uma brisa gostosa O mar está batendo E agora vai ter muito som De música boa Diretamente do Caste Música de 2022 Para você agora Nesse início de 2023 Ouvei Está uma brisa E agora vai ter muito tempo I'm always with you Always I see your pain You're every time Believe me, my child, I'm with you and I care for you. For you belong to me, yeah, you belong to me. I'm with you and I care for you. So don't be afraid, for you belong to me. I'm with you and I care for you. Do teu lado, eu estou. A tua dor, saiba que eu posso ver. Confie, meu filho, contigo eu sigo. Você pertence a mim, você pertence a mim. Eu cuido, protejo. Não há por que temer, você pertence a mim. I'm with you and I care for you. For you belong to me, yeah, you belong to me. Eu cuido, protejo. Eu cuido, protejo. Te amo que temer, eu cuido. long dream A CIDADE NO BRASIL Desde quando eu acordar até quando de noite for Seja em mim tão notável sua presença Que a minha boca cale E que fale o teu amor em cada gesto meu Cristo seja em mim Em todos os sentidos Cristo esteja em mim De nada mais preciso Cristo faz de mim Alguém que se pareça com o que há em ti E que não permaneça o mal que insisto ser Que antes o teu amor defina o meu viver Me molde e reconstrua Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Porque não há outro jeito de viver Não há outro lugar Onde eu mais queira estar Jesus tua presença é o que me faz viver É o pão que me alimenta Onde estaria eu se não por teu amor Sem ter tua bondade Agindo em meu favor Que a tua doce paz Transborde em meu viver Para que outros possam ver Cristo seja em mim Em todos os sentidos Cristo esteja em mim De nada mais preciso Cristo faz de mim Alguém mais parecido com o que há em ti E que não permaneça o mal que insisto ser Que antes o teu amor defina o meu viver Me molde e reconstrua Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Para que eu seja assim Seja Cristo sempre em mim Sempre em mim Até voltar Ou me chamar Me encontrarei Ancorada em ti A te esperar E se eu viver Pra poder ver Mas se eu dormir Despertarei Quando ouvir tua voz Eu não me preocupo Eu não me preocupo Com a coroa que um dia hei de herdar Simplesmente quero estar pronta Para ouvir Para ouvir meu nome Meu mestre Eu quero estar Tudo Tudo que eu mais quero É só te encontrar Se as ruas Se as ruas são mesmo De ouro Isso não importa Não mais Não mais Mas na cidade santa Com o meu Cristo Com o meu Cristo Vou morar Morar Até voltar Ou me chamar Ou me chamar Tudo que eu mais quero É só te encontrar É só te encontrar Se as ruas Se as ruas são mesmo De ouro Se as ruas são mesmo Isso não importa Não mais Mas na cidade santa Com o meu Cristo Vou morar Vou morar Vou morar Vou morar Vou morar Uau! Muita música boa, hein? Teve muita coisa boa em 2022 Já garanto logo pra você, viu? Já pode colocar aí na sua agenda No seu coração Fica com a gente Com o Cache Música Ao longo desse ano Que vai ter muita música boa Tá tendo, né? Olha só que legal A gente tá aqui diretamente Em Morro de São Paulo Um Cache Música Fora dos nossos estúdios Pra levar um pouquinho Desse clima gostoso da Bahia Pra sua casa Nesse mês de janeiro Vou chamar um rápido intervalo Não saiam daí Na sequência Tem mais música boa Aqui no nosso Cache Música de Verão Já volto Estamos de volta com o nosso Cache Música de Verão Último bloco Mas olha Dá tempo de você interagir com a gente Porque eu já tenho alguns comentários de vocês Como o comentário da Maria Alves Que falou assim ó Fala Wesley, sou a irmã Maria de Aracaju Sergipe Nunca perco o Cache Música Deus abençoe a todos Um abraço Abraço minha querida Tem também a Lene Alves Que falou assim ó Programa abençoado Parabéns, amando E a Maria dos Santos falou assim ó Deus abençoe vocês Eu não perco esse programa por nada O legal é isso Porque mesmo no verão Mesmo em janeiro Alguns de férias Outros ainda já Na intensidade do trabalho Dos estudos Para um tempinho Pra ser abençoado Com a nossa programação Com lindas canções Mesmo a gente fora dos estúdios Mesmo a gente aqui Em Morro de São Paulo Que lugar lindo viu Tem mais um abraço Quero mandar um abraço Pra Janete Marise Falou assim ó Amo esse programa Pronto Amo o programa Continua com a gente Fica ligado aqui No Cast Música E a Fátima Canever Que falou assim ó Boa noite Wesley Tô assistindo em Lauro Miller, Santa Catarina É gente de norte a sul do país Acompanhando esse programa E sendo abençoado Como vão ser abençoados agora? Último bloco Tem canções Presta atenção nessas músicas E ouça a voz de Deus Falando contigo Eu vejo o céu aberto Eu sinto paz em cada canto do mundo Um coração sorrindo Um coração sorrindo A alegria solta Pelas ruas Abraço apertado De gente que há tempo Já não se via A doce melodia Da esperança que alimenta A alma É sobre o que eu irei cantar É tudo o que eu irei falar Quando estiver escuro Eu abro a porta Eu deixo a luz entrar Em cada coração Pra que percebam Que há mais para viver Além do que seus olhos podem ver Além do que se pode ver Acima dessas nuvens Mais forte que o desespero Profundo Vejo a felicidade Nos receber com braços bem abertos Jesus E as dores que sentimos Ficarão num passado já Esquecido A luz de um novo tempo Raiando no horizonte A glória Eterna É sobre o que eu irei cantar É tudo o que eu irei falar Quando estiver escuro Eu abro a porta Eu deixo a luz entrar Em cada coração Em cada coração Pra que percebam Que há mais para viver Além do que seus olhos podem ver É o que eu irei cantar É tudo o que eu irei cantar É tudo o que eu irei falar Quando estiver escuro Eu abro a porta Eu abro a porta Eu abro a porta Eu deixo a luz entrar Eu aberto Eu sinto paz Em cada canto Do mundo 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 Até voltar Ou me chamar Me encontrarei Ancorada em ti A te esperar E se eu viver Pra poder ver Mas se eu dormir Despertarei Quanto ouvir Tua voz Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Simplesmente quero estar pronta Para ouvir meu nome Quando me chamar Tudo que eu mais quero É só instalar As cores das novas vestes Isso não importa Não mais Mas aos pés do meu mestre Eu quero estar Tudo que eu mais quero É só te encontrar Se as ruas são mesmo de ouro Isso não importa Não mais Encontrarei Encontrarei um coradente A te esperar E se eu viver Pra poder ver Mas se eu dormir Despertarei Quando ouvir Tua voz Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Eu não me preocupo com a coroa que um dia hei de herdar Purifica meu coração Purifica minha mente Purifica meu coração Me constrange com graça Com teu sangue purifica as minhas mãos Com teu fogo me queima E não há ninguém como outro Poder e fogo Fogo do céu Poder e fogo Fogo de Deus Poder e fogo Fogo do céu Poder e fogo Fogo de Deus Fogo que leva O comportamento Fogo do céu Fogo de Deus Fogo que leva ao constrangimento Fogo que gera arrependimento Fogo que muda o comportamento Fogo do céu Fogo de Deus Fogo que leva ao constrangimento Fogo que gera arrependimento Fogo que muda o comportamento Fogo do céu Fogo de Deus Fogo de Deus Fogo de Deus É pessoal, o programa de hoje já tá acabando Quero agradecer você que ficou comigo por aqui desde o início até agora Foi e vai continuar sendo abençoado porque tem mais uma canção Mas eu quero lembrar você que a nossa temporada ainda não acabou Essa é a última semana sim Mas amanhã eu volto ainda pra explorar mais um cantinho bem bonito, bem especial Aqui de Morro de São Paulo, diretamente da Bahia Com muita música, né? Música que tocou em 2022 Momento retrospectiva pra você começar bem o seu ano de 2023 Então bora de música? Pra terminar esse programa de hoje Não se esqueça, amanhã eu tô de volta com mais um Cacho de Música de Verão Sete e meia da noite, espero você Até lá! Quão longe eu preciso caminhar pra perceber A vida é mais feliz se também é do outro Eu levo quanto tempo pra entender Que dividir não é igual perder Eu me completo ao me enxergar no outro É o mandamento que o Mestre nos ensinou Maior exemplo de tudo que Ele aqui deixou O que ainda nos resta pra viver Vivamos só por esse amor Sejam minhas palavras tuas Meu abraço O teu aconchego Seja a minha voz A paz que só conhece Quem te ouviu Seja Cristo inteiro Manifesto Através do pouco Que eu sou Quero ser assim Conheça o teu amor Por vê-lo em mim E já foi dito tudo o que se há para dizer As teorias já não trazem nada novo Que no lugar da boa intenção Haja coragem pra sujar as mãos E movimento pra mostrar o mundo novo É o mandamento que o Mestre nos ensinou Maior exemplo de tudo que Ele aqui deixou O que ainda nos resta pra viver Que seja só por esse amor Sejam minhas palavras tuas Meu abraço O teu aconchego Seja a minha voz A paz que só conhece Quem te ouviu Seja Cristo inteiro Manifesto Através do pouco Que eu sou Quero ser assim Conheçam teu amor Por vê-lo em mim Conheçam teu amor Por vê-lo em mim Conheçam teu amor Por vê-lo em mim Por vê-lo em mim Conheçam teu amor E aí